. 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 a aleta dos móviles 1959 para fazer outro adorno já se lhe fez um complemento aqui com uma peça de lata para que a peça se sostenha e tenha melhor forma uma tapa para que seja mais completo, para que já se lhe deixe por encima, para que o adorno dure o mais que se possa de todas maneras, já este não me lhe dará água, se lhe dá um adorno para uma mesa, um quarto, um bar já as platinas se mandaram a cromar, a queda aqui, a calamina eu a tenho usada em boa condicion e a minha se a tenho nua, e a ideia é que isto prende e que seja uma peça decorativa total o carro o iban a botar e se aprovechou isto bom senhores, já por aqui está a peça da letra Osmóvel 59 pintada, não é o verde, é exatamente o original é esse que me gostava a mi, é esse que eu queria um pouco mais escuro, também é o de Osmóvel, não é o mesmo que tinha, mas mais pastel, mais claro é um pouco mais moderno, mas era um color que trazia, acho que eram os Móveis dos anos 60 já é um pouco metalizado, a versão 1, de luxo, está listo, pintado, vamos ver aqui a mesma peça Música 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 Aqui atrás são as pilas, esse também é um pouco improvisado, com o switch vai vender a lâmpara, podem ver que assim é a mesma peça, e a se termina, o que é que há de bateria, a lâmpara, a lâmpara, a lâmpara, a lâmpara, a lâmpara, e a lâmpara, aqui temos outra para os próximos projetos esta é uma que tenho feito muito tempo e quero fazer também vou colocar a lâmpada de modos 59 só que tenho que inventar algo aqui para completar perfeito eu vou aproximar o próximo trabalho ahhh 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?